Depois de muitos jogos, tendo bons ou ruins, finalmente ganhamos um game novo, Dragon Ball Xenoverse. O jogo começa trazendo um novo vilão, Demigma, querendo mudar o rumo da história controlando os guerreiros Z, bons ou maus, para transformar toda a saga em uma nova era no tempo-espaço. Com isso, vamos parar no lobby, onde Trunks do Futuro faz um pedido a Shailong para que nascesse um guerreiro forte que se juntasse a ele para consertar todos os defeitos e erros e alterações que o Demigma estava conduzindo através dali um tempo. E é aí que entramos no jogo. Criamos um personagem com diversas raças conhecidas no anime e com o nosso personagem pronto iremos para missões onde iremos passar por diversos pontos importantes no anime do Dragon Ball, em todas as suas sagas. A sua jogabilidade parece ser uma versão melhorada do Dragon Ball Battle of Z, onde podemos ter uma área aberta e lutar em times. A sua jogabilidade é dinâmica, fácil de aprender até para quem não é acostumado com jogos desse tipo. Temos também, além do modo principal, várias missões para elas, que podem ser feitas tanto online como offline. Mas o modo online é o principal charme desse jogo, porque por ter vários personagens e jogadores que personalizaram seus personagens, vocês podem encontrar diversos guerreiros de outras raças de lugar de frente do mundo, que aí sim vocês lutam juntos para vencer várias missões paralelas. O interessante é que além de quando você joga o game, por mais que seja o modo principal ou o modo online, você consegue ter diversos upgrades, você pode alterar os personagens visualmente e além de mudar todos os seus golpes. Se você for fã de Dragon Ball, você vai adorar este game, porque ele traz uma trama nova, com direito a visitas importantes na saga com situações inusitadas e novas trazidas aí pela nova trama do game. Se por acaso você não for fã de Dragon Ball, você poderia ser atraído pelo gameplay ser dinâmico, rápido, bem longo, porque muita história é contada e vocês vão entender todos os pontos novos, porque eles explicam com todos os detalhes. E lógico também, o claro e ótimo e excelente multiplayer offline, que é um ponto forte em cada jogo de luta. Então queridos, ficarei por aqui. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Comente aí na área de comentários o que você achou do game. Eu recomendo a todos que, se você tiver chance e goste de jogos de lutas desse gênero, comprem, vale a pena demais, porque você vai ter muitas horas de diversão jogando. Se não conhece o canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos esse vídeo. Ficarei por aqui, muito obrigado, não deixe de deixar o som dos gostei aí embaixo, que vou ficar por aqui e até o próximo vídeo. Fui!